Dublagem Brasileira A dublagem brasileira de Punky foi muito bem recebida, contribuindo para o sucesso da série no país Brinquedos e Jogos. A série inspirou uma linha de brinquedos e jogos, incluindo bonecas da Punky, jogos de tabuleiro e puzles Videogami. Em 1985, foi lançado um Videogami baseado na série para a plataforma Comodores 64 Henry's Charakter Developmente. A série mostrou a evolução do personagem Henry, de um homem solitário a um pai carinhoso e dedicado ao cenário principal. A maior parte das cenas da série se passava no apartamento de Henry e Punky, proporcionando um ambiente familiar e acolhedor setembro de Ziegne. O desígnio do set era repleto de detalhes coloridos e vibrantes, refletindo a personalidade alegre de Punky e aprendizado na vida real. Soleil Monfri afirmou que aprendeu muitas lições valiosas de vida durante as filmagens da série Episódio de Natal. O episódio de Natal da série é particularmente lembrado por seu tema de união e generosidade e influência da série animada. A versão animada da série ajudou a expandir o público e a manter o interesse entre os fãs mais jovens relacionamento de Punky e Henry. A relação entre Punky e Henry foi um ponto central da série, destacando a importância do amor e do apoio familiar Punky's Growth. A série abordou a transição de Punky da infância para adolescência, explorando as mudanças e desafios que vêm com o crescimento. A versão animada da série é particularmente lembrado por seu tema de Punky e Henry. A versão animada da série é particularmente lembrado por seu tema de Punky e Henry.